Eu quero que um de vocês três virem amigo dele Pra gente matar logo com ele, acabar com ele Esse cara vai estragar minha missão Você era inimigo dele? Não, eu vi que você tava de boa e eu queria ele te matar Eu fui te salvar, velho Eu não vou ver Eu não vou ver Qual foi esse pabouco aí, madrugada? Pegaram ele, pegaram o cabeleira, velho Pegaram o cabeleira? Foi tadinho, velho Eu falei pra minha irmã não confiaram nesse bicho, velho Os caras eram irmãos, dava junto o braço direito E agora tá assim, velho Eu sabia que esse cara era a polícia, velho Ele não agora vai pra você, quer que eu chegue não? Uma hora dessa ele já deve ter se mudado já, velho Poxa mesmo, poxa, velho O papai chega nele lá, deixa eu chegar nele lá, velho Não, não vai não, fica aí Eu vou precisar de um cara pra pegar esse bicho O que é o cara? Um neguinho Legal, velho, cadê meu dinheiro? Uma vez que vem eu ali pagando Eu te falei que ia te pagar? Hum Uma vez que vem o que, rapaz? Você me falou isso ontem Eu não vou pegar dinheiro da mão de meu pai ainda não, velho Eu vou pegar da mão do meu pai, eu não vou lhe pagar, velho Pera aí, velho Pera aí, o que? Eu não vou lhe pagar esse dinheiro Pera aí, o que? Eu vou lhe pagar! Mais que vem eu lhe pago! Eu vou lhe pagar! Mais que vem o que? Meu pai vai te dar dinheiro! Meu pai vai te dar dinheiro! Meu pai vai te dar dinheiro! Qual foi? Você está me seguindo? Você é maluco? Calma aí, Cero! Calma aí, Cero! Eu sou irmão de cabeleira! Sou irmão de cabeleira, Cero! Qual foi? Não é só porque você é irmão do parceiro não que você tem que chegar assim não? Você fica me seguindo? Você é maluco? Mas você sabe então qual foi que aconteceu? Eu não estou ligado não! Já estou deprindo quando eu vejo o cara! Porra, Cero! Pegaram ele e mataram! Como? Como foi isso? O cara é protegido! O cara fez a estratégia lá e voltou lá para matar o cara, Cero! O cara virou amigo dele, homem! Fez a amizade e matou vários Mário Judas com ele, tá ligado? Com ele! Depois foi matar meu parceiro, meu irmão! Eu falei para ele não confiar naquele cara! Como é que confia assim, Cero? Que vacina daquele bicho, meu pai? Como foi, Cero? Eu passei fechar comigo! Demorou só para estar em cabeleira mesmo! Eu tenho um plano, tá ligado, Cero? Vai chegar no meu cativeiro lá! Agora eu sou minha boca, tá ligado, Cero? Vai chegar comigo? Já é! Oi! Vocês dois... Vocês dois aí... Toma aqui, homem! Pra vocês, Cero! Vocês chegam no bonde agora! Cuidado aí com o meu brinquedo, homem! Eu trouxe vocês dois aqui porque eu tenho um plano, tá ligado, né? Meu... Primeiramente... Eu quero que vocês peguem aquela... A roupa que tá ali na mochila, o uniforme... Uhum! E se vista lá, tá ligado, de... De internet, tá ligado, Cero? De internet? Calma! Deixa eu explicando, homem! Não! Vai pra lá! Você tá me interrompendo assim, aí eu vou ficar... Vai pegar a mão pra você, vô! Não é que vou! Vai pra lá! Então... Primeiramente, vocês vão pegar a roupa da internet... Depois, tem uma câmera ali também, vocês vão levar lá pra delegacia, tá ligado? Vai estar lá lá, velho! Vai estar na câmara de segurança, lá na delegacia, velho! E... É o que, rapaz? Eu vou botar a câmera em delegacia, eu sou viado pra botar a câmera lá, rapaz! E você... É o que? Você tá confiando em mim, rapaz? Não, né, rapaz? Você não tá confiando em mim, não, velho? Eu viajando... Viu, rapaz? Você chegou agora e já tá assim, rapaz? Eu sou que nem bairro, eu fico aí viajando, marrindo... Como, rapaz? Como? Só madrugue, velho! Aí viajando... Chegou agora e já tá assim, já, rapaz? Abaixa o tom, rapaz! Só porque você tava um tempo... Eu não queria que eu confio mais em você do que no cara, não, homem! Boa, homem! De boa! Não me interrompa de não, 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 não... Que eu tava fazendo minha estratégia, não, velho! De boa, eu vou te não ir falando! Você vai chegar na delegacia e vai instalar uma câmara de segurança lá, pra quando o Dadinho voltar pra delegacia de novo... Eu vou sequestrar aquele bicho, viu? Vou trazer ele pro cativeiro, voltar a cata... Vou matar, velho! Mas você sabe que você é maluquice, né? Se a gente entrar lá, a gente não sai mais não, velho! E quem disse que sou eu que eu vou entrar? Não! Quem vai entrar é você, doido! Você... Você quer se vingar de que é beleiro ou não quer? Eu queria te garantei ontem, rapaz! A gente deu um ataque ontem, rapaz! Escuta aí! Eu não consegui dormir direito, velho! Fiquei com o pé no que você veio com o cara, velho! Rapaz! A gente chegou e não parei tão ontem, velho! A joalha da panha, eu já passava em três da noite! Rapaz! A gente deu um ataque e ela já chegava lá no meu tio e faz uma... Vá, vá! Mas vocês estão voltando o perigo na rua, velho! O cara ficou se tremendo, velho! E aquele som que a gente levou? Não! A gente não! É, mas... Tava junto! Não, eu sei, mas qualquer coisa, se lá chegar na corrededoria... Nossa, não vai ser melhor, velho! Olha fora, velho! Então as coisas tem que fazer escondido, pô! Ali tem um assédio também, velho! Tem um assédio lá da polícia lá, se você é maluca, velho! A gente leva, velho! Eu passei de meia-dia, meia-noite! Opa! Que doidinha! Tá dormindo não, macho? Três horas sem dormir, velho! Olha como que tá! Cheio de ojeira! Rapaz! Vamos tomar um café, velho! Ah, pode tomar café? É! Vocês estão viciados, velho! Não tô nem dormindo! Traga café lá pra mim também? Uma meríndia? Uma meríndia? Vai vir pro mar também? Ah, o cigarro? É, pô! Olha a placa aí de menino que eu leio do mar! Quem fazia hoje aqui dentro sorrir, rapaz! Se você falou, né? Se você falou! Eu não vou lá não, mas vai lá você! Ó, velho! Bate ele agora lá! Bata aí! Ele não tá com a peça aí, velho? Quem matou o cara? Qual foi você? Tente botar o cara aqui, vai dar reportagem! A gente vai ficar preso aqui dentro sem poder sair cheio de policiais! Pera aí, velho! Você é puvão, maluco doido! Qual foi aí, rapaz? Concedor aí, rapaz! Não! A gente vai botar... Vamos fazer o que aqui, rapaz? A gente vai botar o fio ali que conecta! Do computador lá, pô! Calma! Você vai fazer uma coisa ou vai fazer a rota? A gente vai botar a câmera ali! Botar a câmera ali, pô! Não tava ruim? Não ligaram na corrigedoria pra gente, não foi? Fô! A gente vai instalar a câmera aqui! O cara daí tá com defeito! Se você fizer alguma coisa errada, eu mato vocês dois, velho! Que sossegado! A gente vai puxar aí, não! Não! Não é chegando assim, eu tenho que dar uma reportagem! Um bom dia, pô! Já chega assim! Rapaz, se você é maluco, eu quase mato vocês dois, velho! A gente, velho! Só instalar aí mesmo! Eu jogo o copo de vocês pelo segundo andar, velho! Instalar aí, velho! Não ligue pra mim aqui, não! Quando eu tomei um café aí, não fica desestressado! E aí, velho! O que é que eu tomei aqui? Deixa eu ir! Deixa eu ir! Pronto, já foi! Tudo tá bom, já! Próximo mês eu vou fazer a revisão aqui, velho! Certo! A gente vem todo mês, aí! Vamos. Vamos. Você vai me dar sua vida, não é? Sim. Olha aqui. Minha ideia, velho. Pus, cara, eu vou sair, velho. Trabalhou certo vocês dois, pulseiro. Valeu, tamo junto. Agora eu pego o Dadinho. Dadinho, bota a ordem pra delegacia, não é? É. Então, vocês ficam lá na voz da delegacia só observando ele. Quando ele chegar, você vai e bota um saco na cabeça dele e sequestra ele. Eu tô com o Dadinho aqui e só libero ele com 26 mil, tá ligado? É o quê, rapaz? 26 mil? Pega o seu macio, né, senhor? Pega o seu macio, né, tira dessa boa.